Olá CarlinhosTV, hoje estou aqui para fazer um vídeo, essa semana, semana que vem a gente vai estar fazendo um vídeo especial de 200 vídeos no canal, a gente está com 97 vídeos se eu não me engano, esse vai ser o vídeo no 98, 198 né, eu estou falando 98, 97, 98, são muitos números, então esse vai ser o número de 198 do canal, aí amanhã, sexta-feira, ou no máximo domingo, vai sair mais um, talvez saia mais dois, então 98, 99, então aí já vai contando aí. E esse, eu acho que vai faltar 4 ainda, e eu estou que nem a Dilma, vocês estão percebendo, falando que nem ela, então eu acho que esse é o de 96, que vai dar 97, aí 98, 99, dá 3, certinho né, e aí eu de quarta-feira ao quinta-feira, ou talvez saia antes, o vídeo especial do número 200, então se você quiser que eu mande um salve para você, nesse vídeo especial do número 200 vídeos do canal, você deixa aí comentado aí, nos comentários aí, é, o seu nome, é, o seu nome, a sua cidade, idade, se você quiser pôr também, para isso, está mandando um salve aí para você aí, no nosso especial do canal, 200 vídeos, então esse vídeo aqui, como vocês viram na legenda aí, é, falar sobre os 28 jogos, jogos, de Play 2, que eu mais gostei, claro né, que teve muito mais jogos, que eu gostei, né, mas para não ficar um vídeo muito grande, eu, de Play 2, eu trabalho numa casa de jogos, é, fiquei 4 anos trabalhando nessa casa de jogos, de videogames, lan house, lá tinha um monte de jogo, e eu zerei 3 mil jogos no Play 2, entre jogo bom e jogo ruim, mais ou menos, e excelente, né, jogos excelentes, e aí eu preparei uma lista com 28 jogos, que marcaram bastante, e, talvez, não, talvez não, certeza, vai ter uma parte 2, desse vídeo aqui, porque tem muito mais jogos que eu gosto, do Play 2, que eu zerei, e aí eu quero estar contando para vocês, compartilhando com vocês, talvez vocês gostarem aí, e que é, que está sabendo, e talvez, aí, e talvez mesmo, vai ter uma parte 3, se vocês quiserem, mas a parte 2, é certeza, então vamos aí, primeiro jogo, não está em Rank, lembrando que não está em Rank, se vocês quiserem que eu faça um vídeo depois em Rank, colocando qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro, aí eu faço para vocês, aí, vocês saberem qual colocação que eu colocaria esse jogo no meu Rank, mas, é que, lembrando de cabeça, que eu lembrei, que me marcou bastante, é o Gun, e, depois, God of War 1, Deus da Guerra, né, Deus da Guerra 2, God of War 2, Red Dead Revolver, Resident Evil 4, Wing Elev 10, nossa, foi o primeiro futebol que eu vissei na minha vida, depois do Wing Elev 8, o Wing Elev 6 do Play 1, se eu não me engano, aí, depois, outro que eu gostei bastante, que gostei demais mesmo, foi o Wing Elev 13, também, muito da hora, gostei muito, Dragon Ball, vários jogos que Dragon Ball me marcou, só que os que mais me marcaram foi, Dragon Ball Bundokai 3, não é o Tenkaichi, gente, é só o Bundokai, que é a tela do lado, assim, que vocês veem, e também, claro, tem o Dragon Ball Bundokai 3, tem Kaichi, aí, eu marquei aqui, Dragon Ball 3, tem Kaichi 1, que eu gostei bastante, também, com o Wing Sport Speed, mostra o Anthos, nossa, passar aquela fase lá, que tinha que zerar, os 15 chefão lá, pra você ganhar os carros deles, também, marcou bastante, Wing Sport Speed Carbon, gostei bastante, e zerei E também, e um que eu não zerei, é aquele Wing Sport Speed Põe do Carbon, que agora, que agora, eu não lembro o nome, eu ia marcar aqui, eu só pus o número dele, pra ele marcar aqui, mas, é, vai estar aparecendo pra vocês aí, na, no número aí, na, na, na legenda, vou até escrever pra vocês aí, que eu esqueci, qual que é o nome do Sport Speed, e aí, depois, aqui, a gente vai, número 3, é o Moffat Fantasy, aí, o número 5, é esse aí, que eu não lembro, e o, o outro, é o Rock for Switch, número 16, e o que eu não lembro, pois eu vou pôr aí, pra vocês aí, e o Guitar Hero 3, muito bacana, também, Dark Wash, é um, um jogo de cowboy, que ele era vampiro, e aí, ele tinha que matar zumbi, ó, pra vocês verem aqui, de verdadeira, e, tem alguns jogos aí, que eu ia falar pra vocês, do que que era, se vocês, não souberem o que era, Resident Evil 4, vocês devem saber que ele tinha que matar zumbi, negociou o pior, a guerra, e o da, da, o Ingeleve ao, ao futebol, Ingeleve ao futebol, 3 também, e aí, o Dave My Cry, Dave My Cry 3, ZE também, Dave My Cry é tipo um jogo, pra passar fase, assim, se jogava pro Dante, e aí, você tem que passar a admissão, assim, Altered Beast, o projeto, Altered Beast, ou Priast, não sei o que você quiser falar, né, é um cara, que ele, da SEGA, que é do, lançou pro Play 2, que, ele ganhava um chip, assim, e se transformava em animal, era, muito bacana, e aí, Cavaleiros do dia, com a saga do, do Santuário, né, que foi o primeiro joguinho, que me marcou bastante, inclusive, muitos campeonatos, muita ralação de dedo, pô, eu vou contar pra vocês, uma história interessante, é, desse Cavaleiro do Zodíaco, pra vocês aí, que vocês vão saber aí, que eu ficava com medo, machucado, assim, só pra ganhar dos caras, assim, no jogo, e o Suquilher, que eu lê nesse vídeo aí, ele sabe que, o que que eu fazia pra ganhar dos caras, pra, que, meu Deus, ficava machucado, e aí, o Cavaleiro do Zodíaco 2, né, a Saga de Ares, Mortal Kombat, Shawl de Montes, que era um Mortal Kombat passa-fase, e aí, Destroyer Humans, que você ia com o alienismo, e ele tinha que destruir a humanidade, o clássico, né, que não pode faltar, né, GTA San Andreas, do nosso querido David Steyer, né, e o GTA Vice City, do Tony, Tommy, Tommy Verset, Tommy Verset, e aí, 27, é o Champions, não é Champions de futebol, não, Champions era um jogo que eu e uma vez ele jogava também, que era um jogo de passa-fase, que a gente gosta muito de PRPG, que você ganhava as armaduras, e aí você colocava um ovinho, o ovinho ficava do jeito que você colocava ele na armadura, porque muitos jogos, você ganha equipamento, essas coisas aí, espada, armadura, e não fica nada a ver o que você pôs lá, e nesse não, se você ganhava, pôs o elmo de cadeira, você ia lá no teu ovinho, o elmo ia ser de cadeira, ele ia estar com o elmo de cadeira certinho, aí você montava, sei lá, porque muitos jogos, aí você equipava, eles não ficavam do jeito que você queria, ficavam lá com a armadura montada, assim, mas não do jeito que você montou, e aí era um jogo único, né, porque cada um tinha o seu personagem único, né, e eu gostava de jogar com o arqueiro, que era o elfo. E aí o último jogo aqui que me marcou bastante, tanto a minha infância, como o meu tempo jogando videogame, foi o primeiro level que eu joguei de videogame, level Star Wars, quem me apresentou esse jogo também, foi o Guilherme, a gente zerou aí no Play 2, zeramos aí no Xbox 360, e foi um jogo que me marcou bastante. E aí, diz aí no vídeo aí, qual foi o jogo que me marcaram vocês aí no Playstation 2, depois aí eu vou estar fazendo um vídeo também dos jogos que me marcaram bastante no Xbox 360 e no Play 1. Play 3 eu não vou fazer porque eu só joguei 4 jogos no Play 3 e nenhum do Play 4 e nenhum do Xbox One, então não tem como eu falar desses aí, desses consoles. mas muitos que saiu para o Play 3 e... saiu para o Play 3 e eu joguei no Xbox, né, então, esses aí que saiu para o Play 3 e também saiu para o Xbox, eu vou estar falando no Xbox. E aí do Play 4 não tem como porque eu não joguei nenhum jogo para o Play 4. mas os jogos que me marcaram são esses aí, comenta aí nos comentários aí. E não se esquece, semana que vem, quinta-feira ou antes da quinta-feira, vai sair o vídeo especial de 200 vídeos no canal. E também logo, logo, espero que no final do mês que vem, a gente consiga alcançar essa meta aí. Por enquanto não tem uma meta ainda estipulada, mas assim que essa meta, a gente alcançar essa meta, a gente vai dobrar essa meta. Nem falar, Dilma. Não, mas agora é sério. Estamos torcendo aí, para o final do mês que vem, no máximo, a gente conseguir as 100 mil visualizações no canal. Nosso canal está com quase 83 mil visualizações. Eu acho que nesse vídeo que eu estou fazendo agora, já deve chegar às 83 mil visualizações. Eu não vi ainda, mas eu vou estar vendo. E aí 83 mil, estamos aí a poucos passos, né, 18 mil visualizações. Para a gente chegar a 100 mil visualizações. E aí eu quero que vocês me ajudem, compartilhem o nosso vídeo, continuem participando do nosso canal aí. E também quero mandar um abraço aí para o meu amigo Hugo, que está me ajudando no Dragon Ball do Roblox, que está me ajudando bastante. E mandar um abraço para ele aí, então, um salve. E aí espero que você esteja vendo esse vídeo aí. Então, gente, fica com Deus aí. Até o próximo vídeo do canal Carlinhos TV. Forte abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.